Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, Smart TV de 65 polengadas é muito show de bola, vou deixar o link de referência desse modelo da LG aí na descrição para quem quiser dar uma acessada, uma conferida. O legal dela é que ela é uma Smart TV 65, né, o modelo 4K, ela tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem HDR, né, ela faz parte da linha com inteligência artificial, então você consegue dar aí comando de voz pelo controle, né, porque essa linha Think UI é uma linha mais nobre aí de Smart TV da LG, então acaba sendo um excelente custo-benefício, tendo também a opção de você utilizar com gosto assistente ou Alexa, né, que acaba sendo bem legal, então para quem busca Smart TVs mais modernas, mais atuais, essas versões da LG é muito, muito bacana da linha Think UI, né. O link está aí na descrição, acessa, dá uma conferida, aproveita para deixar seu like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal, valeu!